Primeiro invoquemos a trindade, bondade suprema, causa de todo bem, que nos revelou em pessoa os segredos de sua doce providência, pois é necessário, antes de tudo, que a prece nos conduza ao benevolente Criador e que, aproximando-nos dele sem cessar, sejamos assim iniciados no conhecimento dos tesouros de graça, de que ele é como que revestido. Na verdade, ele está presente perante todas as coisas, mas as coisas não estão presentes perante ele. Quando pedimos sua ajuda por uma prece casta, o espírito livre de ilusões e o coração preparado para a união divina, então nos tornamos presentes perante ele. Pois ninguém pode dizer que está sempre ausente, que não habita um lugar e que não se desloca de um lugar para outro. O homem eleva-se, então, pela prece à contemplação sublime dos esplendores da divina bondade. É como se uma corrente luminosa fixada à abóbada celeste descesse sobre a terra e, ao vê-la, estendêssemos incessantemente uma e outra mão para a frente, acreditando que a estamos trazendo para nós, quando, em realidade, ela permanece imóvel em suas duas extremidades e somos nós que avançamos para o esplêndido fulgor de seu radioso cume.